Mais um caso suspeito de monkeypox, conhecida como a varíola dos macacos, é investigada e monitorada pela Secretaria de Estado de Saúde em Governador... É de Valadares, né? A regional. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde. Trata-se de um homem com idade entre 30 e 39 anos. O quadro de saúde é estável e ele está em isolamento domiciliar. Amostras foram colhidas e encaminhadas para a FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, na capital mineira. Em Governador Valadares, são dois casos confirmados e um em investigação, né? Está em informação dessa terrível doença, né? Que está aí, né? A gente está em período de pandemia. Ainda estamos em pandemia do novo coronavírus. É outro vírus. E a OMS declarou emergência global de saúde por causa desse terrível vírus aí. A doença da monkeypox, conhecida como a varíola dos macacos.